Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Faz tudo e eu tô tudo, eu vou bandir o shake Você não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar, o filho é da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predomina a nossa Respeita o bandir o shake, por favor, cara Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do cal Astro do Youtube é o bandido cheio Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar O filho é da puta, e o pior que eles sabem é disso É nóis que permanece, é nóis que predomina É nóis que predomina, é nóis Deixo você louca de vontade Pra transar comigo, te olho com cara de safado Bandido, é que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô A estra do Youtube é o Vantil Sheik, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filho da puta, e o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predomina na zona oeste.